A FEMPROF vai apresentar ao Governo uma proposta para que os professores sejam colocados em concurso nacional. O anúncio foi feito hoje por Mário Nogueira numa manifestação no Porto contra o desemprego e a precariedade laboral dos professores. A Federação Nacional dos Professores quer acabar com as ofertas de escola e defende que os professores sejam colocados por concurso nacional. A proposta vai ser apresentada ao Ministério da Educação e é a forma justa de resolver o problema, diz Mário Nogueira. Vamos apresentar ao Ministério da Educação uma proposta concreta que vai no sentido de impedir de acabar com as ofertas de escola e que todas as colocações de professores sejam feitas através do concurso nacional. Ó colegas, não há e pode ser de outra maneira. Se nós formos buscar a experiência do que temos no passado, sempre que eles tiraram as colocações por concurso nacional, nunca foi melhor, nunca foi mais rápido, nunca foi mais simples, foi sempre mais complicado. O líder da FEMPROF falava para dezenas de professores desempregados que se juntaram na Praça de Liberdade no Porto, naquele que foi apelidado o Rural do Desemprego. Entre eles, Isabela Azevedo, 50 anos, docente desde os 22, professora de inglês, trabalhou no particular, está há 17 anos no ensino público. Este ano não teve colocação. Sou a terceira da lista a nível nacional. Concorri a todo o norte, desde Melgás, Valença, até Viseu, Aveiro, que nunca concorriu assim para tão longe, tenho que ser sincera, e mesmo assim não fiquei colocada. Um exemplo entre centenas ou milhares no rosto das estatísticas do desemprego, a FEMPROF que veio ainda avançar com uma petição para a Assembleia da República discutir o regime das dispensas. Vamos tentar que seja declarada a inconstitucionalidade do regime de dispensas. Nós não conseguimos a inconstitucionalidade do decreto-lei, porque não é inconstitucional, quer dizer, é injusto e outras coisas que eu não posso dizer que estão aqui a filmar, mas não é inconstitucional. Agora, inconstitucional o regime de dispensas é com certeza. Mário Nogueira que não poupou críticas ao governo, falando mesmo num ataque deliberado para desacreditar a escola pública.